E aí, turma? E aí, galera? Beleza? Mais uma aí, né, Zorzo? E aí? O que você achou? Conhece essa cor já? Já viram esse grafismo? Bonito, né? Trapando um pouco a mão aí, ó. É o santinho da TT. É o TT Disque, né? TT Disque, é isso aí, flat mount. Peixe passante. E aí, qual que é a ideia aí, André? Não, a ideia é aquela coisa. Nós resolvemos fazer assim. A gente nunca foi de promover ou fazer muita coisa em cima só dos quadros, né? E como a gente tá também fazendo com a Volcano... Essa aqui é mais uma surpresa aí que a gente vai fazer em cima do quadro. Legal, e a TT vem com um kit bem completo, né? Porque o kit dela vai vir com os eixos, vem quadro, né? Lógico, né? Com o canote já, que é específico pra ela. O guidão, que é específico. A mesa, que é integrada, né? Já que os cabos passam por dentro. O guidão, o clipe. Sim. Então, o clipe, né? Que não tá aqui agora, né? Não coloquei aqui agora, mas vai o clipe também, tá? Então, é um kit completo, o cara vai precisar a roda e o grupo, né? Com relação, movimento central e sem links. O resto foi tudo. O kit é digno, né? Mas, vamos dizer assim, a Tessa é um conjunto de quadro mais caro por conta dessa questão. Tudo que ela já vem agregado nela, né? Mas, assim, ó. Eu acho que é barato pra cacete, né? É barato. É até uma promoção limitada. Uma quantidade de quadro pequena. A gente vai fazer R$13,90. Barato. R$13,90. É barato. Porque, assim, eu sei quanto a gente paga, eu sei o custo, né? No outro vídeo que a gente fez da Volcano, eu não comentei, mas esses dias, né? A gente vê aí, os youtubers, a turma falando. Aí eu vi até um cara que trouxe um quadro full suspension Alibaba. Então, o quadro da Volcano, essa promoção que a gente tá fazendo, é mais barato do que o cara trouxe o quadro. Sim. Entendeu? Então, esse quadro também, se alguém for... Se o cara for mesmo comprar, assim, nisso, não vai achar um quadro desse nesse preço. Não tem condição. Se for converter isso aí pra dólar, dá menos de dois mil. Só na conversão, né? É uma promoção limitada. Eventualmente, assim, a gente tá com alguns problemas, né? Os atrasos de grupo. Então, a gente tá com falta de grupo eletrônico, por exemplo. Mas a gente tem a bike à venda hoje, ainda tem alguns grupos force mecânico, né? Então, eventualmente, se alguém quiser comprar a bike, achou legal, ligue aí pra gente. Tem uma condição especial. Force de 22 velocidades e freio hidráulico, né? Isso, é. Force de 22 com freio hidráulico a gente tem disponível. Mas só com esse grupo mesmo. E aí, eventualmente, o cara... Alguém dizer, não, eu tenho um grupo eletrônico e quero o quadro... O cara quer trocar o quadro, né? A gente tá andando com um quadro sem disco e quer mudar pra disco, né? O kit aqui é a roda. Vale a pena, né? Vale, vale. Vale que é o kit completo, né? Quem não conhece o nosso quadro, pode pegar. É um quadro com ATT super leve, né? Então, por ser um quadro de ATT aero, ele é muito leve, sim. E quanto a rigidez dele, cara, no quadro que vende demais. A transferência de energia dele, eu acho... Comparando até com outras bikes novas, assim, né? Lógico, como ele tem mais material, a gente esperava que fosse mais rígido, né? Óbvio, né? A gente tá com essa... Mudou pouca coisa, né? Na estrutura, mas a gente tá com uma estrutura de quadro parecida desde 2000... Na ATT desde 2015, né? Em 2015. Nós já ganhamos alguns e ela já ganhou alguns campeonatos brasileiros. O brasileiro, o contra-relógio e o paraciclismo também, né? Então, tem alguns títulos, né? Acho que no mínimo três. É, esse quadro aqui com essa geometria. Só que na versão que não era disco, né? Na versão que não era disco, né? Mas aí só muda a questão do... Então, agora se você diz que eles iam andar bem mais ainda, né? É mais rígido. Beleza? Valeu? Valeu. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.